Concurso Banrisul Edital 2022, sou Rodrigo Marcelo, você não dá um like, chega mais, vê comigo, pessoal. Me perguntaram se tem material de estudos, tem, pessoal, é o melhor de todos, por sinal, você que vai fazer para escriturário, não marque bobeira, vou deixar o link na descrição dos comentários, material qualificado, top, principalmente você que trabalha, você que, né, ah, tô aqui sem tempo, é um material otimizado, material compilado, que tem o que você precisa para estudar, para conseguir alcançar o curso de aprovação. Agora, não é fórmula mágica, fuja de fórmula mágica, que não existe isso, beleza? Você vai estudar, vai dar o gás e vai dar o seu olhar na prova, beleza? Ter consistência, estudar todos os dias, fazer exercícios, questões e cair dentro. Mude de vida, concurso muito bom, oportunidade muito boa, você que se inscreveu, foi a melhor coisa que você fez, já mostrei aqui, tem lá no Transparência, lá do Banrisulá, a galera tirando mais de 20 mil, claro, é o pessoal que já está há mais tempo, o pessoal, né, que conseguiu ali alcançar patamares muito mais elevados, mas você consegue também, mas é claro, o curso para escriturário é o pontapé inicial de tudo. Deu gás, bons estudos, boa sorte, até o próximo vídeo, fui.